Não, não vou pro hospital, meu trota! Eu ia torcer pra sair na primeira semana. Por quê? Porque eu sou muito... Eu gosto de estar no meu canto, eu gosto de ficar quietinha, eu não gosto muito de holofote, eu não gosto das pessoas metendo na minha vida, sabe? Aí eu ia sair com um monte de gente falando, eu ia lhe dar mal, eu acho. Mas é que você vai, por ter essa personalidade... Ó o Babu mesmo, o Babu ele veio aqui e falou assim... É verdade, Babu. Eu... Eu odeio! Eu tenho uma hora que eu falei assim... Ele falou, por que eu lavava tanta louça? Porque eu não tinha o que fazer. E eu saía lavando louça, porque eu não queria falar com ninguém e tal. Mano, às vezes essa personalidade sua aí... É que vai fazer você ganhar... Ai, mas eu sou muito segura com a minha personalidade. Virar uma Juliette da vida e 30 milhões de seguidores, pai. Ah, não. Andando de jatinho com a Anitta. Ah, eu não sei se a minha meta de vida é essa não, viu? Andar de jatinho com a Anitta. Não, imagina 30 milhões de pessoas todo dia vendo tudo que você faz. É, tem essa, né? E julgando o que você vai... E julgando, e você não pode falar um A, cobrando sensatez e um monte de coisa. Eu não sei se eu ia lidar bem com isso. Hoje eu vi... Hoje eu não assistia muito a ela. Hoje eu vi o stories dela, eu não sei se é ela, mas parecia que ela tava quase que lendo, assim, pra falar. Eu falei, mano, será que ela tá se... Mas o povo não é... Entrando num padrão pra, tipo, ela nem errar nenhum... Nenhuma vírgula. O story dela tá assim, ó... Muito obrigado! Então, é que às vezes tem uma dificuldade pra quem não é influenciador. Pô, ela meio que entra numa casa, três meses na casa, sai tendo que fazer um monte de coisa. Uhum. Então, pô, que nem quando você começou a fazer publi. Eu lembro que as minhas primeiras... Meus primeiros stories eram, tipo, eu... E aí, rapaziada... Tá ligado? É um bagulho muito quadrado, mano. É verdade, é verdade. Hoje em dia eu faço. De boa. Mas a Juliette, eu vi um povo falando lá... Tipo, os seguidores me falaram... A gente quer você sendo você, igual você foi na casa. É, cara. A assessoria tá te podando, não sei o que. Mas, ah... É muita coisa pra administrar, 30 milhões... Ela saiu muito querida. As paradas que eu vi da Juliette eram muito... Hoje, hoje mesmo, hoje eu tava de tarde, eu falei, mano... Eu vi a notícia com a Anitta, eu não seguia a Juliette, eu fui seguir ela e fui ver os stories. Falei, nossa, mas ela tá bem diferente, ela tá... Mas são qualquer brisa. Roteirizada, parece. Pô, Beca, ela deve ter saído de lá com quantos contratos? Um monte. E uns contratos muito grandes, e os caras falam, ó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E, pô, deve ser um dinheiro que você fala assim... Beleza, eu viro um robô. Eu virava também. Eu virava também, assim, não queria falar nada. Imagina. Virava um robô um ano e depois sumia, desaparecia. Ninguém ia mais me ver. Volta com outro cabelo. E já era. Tudo contrário. Vamos falar do nosso... Falando em dinheiro, eu preciso falar do nosso patrocinador, né? A Time Investimentos, rapaziada.